Olá pessoal, eu sou o Venator e esse é o canal Metal Horse Garage. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou tratar aí das iluminações da nossa NX200. Eu vou falar sobre faróis de croicas, faróis de milha, as adaptações que eu vou fazer neles, as modificações e LEDs. Beleza? Não se importem com a voz, eu estou muito cansado. Você pode perceber aí que o dia amanheceu, várias a noite aí, para a gente poder fazer esse vídeo e terminar esse projeto. É isso aí pessoal, solta a vinheta, é nóis, falou. Pessoal, vamos falar aqui da iluminação auxiliar da nossa NX. Bom, aqui são dicroicas, que são essas lâmpadas que iluminam só aquela área em volta, ou seja, o chão ali nas proximidades. É aquele ponto cego entre a luz alta e a baixa. Tem um ponto bem aqui embaixo, que é bastante interessante e que é esquecido, que a gente aborda muito com as dicroicas. Bom, o problema é que essas usam essas lâmpadas General Electric, GE, Philips, etc. Se eu não me engano, é H3 e elas gastam muita energia. Então o que eu vou usar? A delicadeza aqui de um LED canhão. Só que eu tenho que limar aqui, ó, porque ela não entra. Fica por meio. Então eu vou usar uma lima. Limar ali até a menina entrar ali. Esse aqui é um farol auxiliar, né, que eu vou usar. Eu não quero usar muitos, né. Então eu vou usar as duas dicroicas embaixo no protetor. E de lateral, de um lado só, eu vou usar um milha só. Pra ficar uma coisa fora de simetria, assim. Pra não ficar dos dois lados, assim, bonitinho. E também eu vou resolver um problema muito importante. Porque eu gosto de ter voltímetros sempre, sempre, sempre nas motocicletas. Ali monitorando a carga atual, né. E o quanto que o motor tá carregando. O retificador, né, a estatua, etc. Só que é o seguinte, molhou, acabou. Aí, cara, eu pensei, pensei. Onde é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Onde é que eu vou colocar? Tive a ideia de pegar uma carcaça de uma dicroica dessa, velha. Que no caso é essa aqui. E vou colocar ele assim. Vou fazer uma estrutura pra colocar ele aí dentro. Né. E vou tentar dar acabamento pra ficar bem legal. O que que eu gostei? É porque a lente, ela tem esse formato. Então, eu vou tentar montar como se fosse uma estrutura antiga, clássica, né. Principalmente nas cores ali do fundo. Bom, eu vou tentar inventar alguma coisa. E aqui são lâmpadas de farolete. Que eu vou usar no painel. Que eu vou abordar também. Só que ele tá ali guardado. Logo a seguir. Bom, como eu vou jogar o vitral em todos os faróis da motocicleta. Tanto os auxiliares como o principal. Eu desmontei. E pra desmontar a dicroica que é colada. A gente dá um calorzinho na lateral devagarzinho. Depois empurra que a peça sai. Tranquilo. Aí agora a gente vai jogar o vitral de fundo na peça. Em todas. Inclusive naquele milha lá. Agora vamos começar a adaptação aqui do voltímetro. Vamos lá. Pessoal, é meio a meio o caos aí. Vou explicar o que eu já fiz. Peguei a dicroica, né. Abri um pouquinho mais o furo pra H3 LED entrar. Canhãozão. Olha lá. Dei um calor nos blocos. Pra poder tirar as lentes. As lentes deles, a do farol de milha e a do farol comum. Eu vou jogar o vitral agora. E deixa eu ver o que mais. Bom, eu preparei aqui. Deixa eu achar. Ok, eu corrigi aqui. Esse detalhe que estava quebrado. Soldei. E eu usei esse aqui que era o mais velhinho. Pra poder fazer o corpo, né. O copinho do... De duas coisas, na verdade. Uma, ele vai ser um LED indicador. Que eu vou mostrar em breve. E o outro é o voltímetro. Então, eu peguei um pedaço. Que sobrou dessa fibra aqui. Cortei circular certinho. Pintei de branco. Pra ficar como se fosse um fundo branco. Vou aplicar ele. E o LED indicador ali. Desse. E vai ser um copinho que vai ficar alojado no painel. Então, primeiro eu vou pintar essa, essa e essa peça de preto fosco. E depois eu vou aplicar o vinílico nessa, 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 nessa e nessa lente. E aí a gente já segue o jogo. Bora lá. Bom, pessoal. Eu já tinha ensinado esse procedimento no vídeo lá sobre verniz vitral. E eu vou refazer aqui agora. Bom, olha só. Verniz vitral. Eu gosto de juntar bastante, pôr nesse potinho aqui. Pra eu pôr a pistola direta aqui em cima e pintar pra ficar mais fácil. Então, nós temos a lente daquele farol de milha quadrado. Os três. Essas três lentes, né? Duas da dicróica. E uma do... Do voltímetro, que eu quero ela amarela. Vai ficar legal. E o farol da NX. Então, vamos lá. Eu vou dar a primeira... Demão, né? Nossa, quase que não saiu o demão do sono. Mas já até amanheceu aí lá. E de já já a gente retorna. Pessoal, muita gente tem dificuldade na aplicação do vitral. Porque ele tá num potinho e tudo mais. E assim, desperdiça muito se você colocar no reservatório aqui da pistola, né? Então, eu faço é pôr num vidrinho, tá vendo? E eu amarro. Pra não ter desperdício nenhum. Esse aqui já é o reservatório que ele vai ficar guardado. Esse aqui é o potinho, tá? Bom, estamos aí na primeira demão. Observe que parece que esse aqui ficou mais escuro. Mas não é não. É impressão. Vamos lá. Daqui a uns minutos, mais ou menos uns 15 minutos, a gente aplica a segunda demão. Eu gosto de usar a luva porque vitral é fedido e chato de tirar das mãos, né? Vamos lá. Pessoal, é isso aí. Segunda demão. Observe que já tá começando a escurecer. Eu acho que eu vou ficar na terceira, tá? Vou jogar mais uma aí e tá tudo certo. Lembrando que pra eu conseguir esse tom, dar uma dica pra vocês. Misturem o amarelo cadmio e o amarelo ouro, tá? Que o cadmio é um pouco mais avermelhado e o ouro é bem clarinho. Então, quando você jogar, eles vão misturar e dar esse tom que tá aqui muito bom e similar, né, ao que a gente tinha aí antigamente, né? Olha lá. Nossa, que a luz não dá pra ver, mas olha só. Ok. O pessoal começou uma chuvinha muito boa aí e eu estou na terceira demão. O que que aconteceu? Observem que ele vai ficando um pouco laranja, né? Isso aí, cara, é o seguinte. Quando você compra alguns faróis de milha e etc., auxiliares e tal, ele vem com um amarelinho bem clarinho. E quando você acende a luz, meio que ele não ilumina amarelo. É necessário você deixar ele nesse tom pra quando você bater um LED com reator ou um xenon ou então uma lâmpada mais forte, uma 55, 60 watts, ele ficar amarelo. Tem que ser o laranja pra quando bater a luz, que vai ser bem forte, todos vão ser LED com reator, ficarem dessa maneira, que aí fica amarelinho. Entendeu? É isso aí. Agora é esperar secar bastante tempo pra gente poder fazer a montagem das peças. Pessoal, só fazer um teste. Observem. Ó. Esse refletorzinho, ele é muito fraquinho. Mas vamos jogar pra lá pra vocês verem. Deixa eu tampar. Ó lá. Tá muito claro aqui também. Não dá pra ver o refletor, não tampa tudo. Mas vamos lá de novo. Vamos colar a luz. É isso aí. Pessoal, e aí agora vai uma dica exclusiva, tá? Pra o pessoal que desmontou o bloco óptico, etc. A maioria dos blocos, tanto originais quanto os paralelos de metal, eles tendem a oxidar o lado de dentro. O que não faz sentido porque o farol ele é fechado, é selado, né? E claro, você tá com a lâmpada ali na entrada, etc. O que que acontece, cara? E ele oxida, né? A parte de dentro ali, o cromado. Bom, com o tempo de experiência e com os testes que eu fui fazendo, eu percebi que se você pintar... Pode ser até com um sprayzinho safado mesmo. Essa área aqui do bloco, você cria uma proteção que evita que a umidade atinja essa parte e gere aquele descascar lá do outro lado, a oxidação, etc. Nos faróis que eu comprei novos, que eu não fiz isso aqui, tinham a durabilidade X. Quando eu passei a pintar essa parte dessa maneira, cara, eu percebi que dobrou a vida útil. E também, em muitos casos, cara, nem vi oxidação mais, entende? Então, você isola essa área, tampa... Deixa eu pegar aqui pra mostrar... Tampa o furo lá e pode pintar aqui à vontade, tá? Você põe em cima da mesa assim, pra tinta não invadir a parte cromada. E você vai preservar o seu bloco óptico por muito tempo, tá bom? E também tem outro detalhe legal. Tá vendo que eu fiz um furo a mais? Pra lâmpada do farolete? Então, a legislação atual, ela obriga a gente a andar com o farol aces, né? Enche o saco, o seu bloco de farol e tal. E muitas vezes a gente esquece. Então, o que eu faço? As minhas motos, eu deixo... É... Dois pingos. Deixa eu mostrar aqui. Acho que eu tenho aqui... É... Não sei se eu vou ter aqui só um minuto... Pera aí, deixa eu pegar eles aqui. Aqui, achei. Esse aqui, ó. Eu coloco dois desses. Um de um lado e outro de outro. Cara, eles não consomem quase nada. E são extremamente fortes, assim, pra quem vê. Então, quem vê de longe, ele não ilumina longe igual um farol. Mas dá a sensação de que tá com o farol aceso. Então, isso evita multas. Porque muitas vezes a gente tá andando com o farol apagado pra bateria carregar melhor, né? Tipo assim, às vezes você dá partida com o farol desligado pra preservar a vida útil da bateria, etc. Entendeu? Então, eu faço essa aqui do... Do ledzinho. Aí eu faço um furo a mais. Põe o dois. E deixo eles ligados junto com o positivo pós-chave. Ou seja, ligou a chave da moto, as luzes já acendem de farol, né? A lanterna também, eu gosto de deixar ela no positivo pós-chave. Pessoal, tem um detalhe. Pelo amor de Deus. Lanterna é traseira. Não tem isso de lanterna traseira. Ela é. É tipo subir pra cima e descer pra baixo. É óbvio. Lanterna é traseira. Existe na frente farolete, farol alto, farol baixo, farol de milha, setas dianteiras. Ou farol de neblina, ou farol de encerração, farol de nevoeiro. Traseira é lanterna, que é a luz básica, que acende vermelho. E a luz de freio e as setas. Por favor, tá? Me ajuda. Então essa é a manha. Vamos que vamos. Bom pessoal, é isso aí. As iluminações prontas. Lembrando que pra fechar aqui, ó. Eu uso essa cola aqui, ó. Ela é específica para vidro. Então se você sela mais, paga nós. Mas muito boa, tá? Então percebam aí. Você pode ver que tem os dois LEDs lá. Chama-se pingo, né? E a lâmpada com o reator, que é essa aqui, ó. Com cooler, né? Que é forte. Belíssimo. Olha só. E por fim, meu manômetro adaptado, né? O voltímetro e um LED indicador que eu vou usar em breve. Ops. Tá sujo aqui, ó. Tem que limpar. Eu achei bem legal ele ficar dando esse efeito. Enquanto você movimenta, ó. Por causa da lente de croica, né? Legal. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Apesar da minha voz de sono. Tá morrendo. Tá meio lerdo ali, né? Mas peço que vocês curtam e compartilhem esse conteúdo. Se inscreva se você não for inscrito. Pessoal, eu tô vendo lá que 53% das pessoas que visualizam o canal não são inscritos. Escreve aí, pô. Ajuda nós, caramba. Tá vendo? Eu tô trabalhando de madrugada aí pra gravar. Se eu não tivesse gravando o vídeo, eu já teria acabado assim, acho que 4, 3 e meia. O negócio é porque a gente para pra gravar a cada minuto, né? Então perde o tempo. Acaba que dobra, né? Então comentem aí embaixo à vontade o que vocês acharam dessas modificações. Entendeu? Clique no sininho pra receber as notificações aí. Comentem. É nóis. Falou.